Música 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 Caraca, a mulher está baleada, é, velho? Meu Deus, cara Música 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 Meu Deus, cara Música Agora a mulher baleada aqui, ó Na rua Rua, Rua E Na rua E, mulher baleada agora Música Suspeita ainda está aqui na localidade e a polícia está atrás Música 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 E já deu dois tiros, tem uma criança lá dentro Vezinho, Assalto, e essa casa, aí é a outra Música Onde tem essa moto aí na frente, ó Onde está a moto na frente lá, ó Música 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 Ui, a mulher cheia de sangue Música Que lê em Deus, Pai! Cadê a criança, meu Pai? Quando eu cheguei ali, ele entrou para o revólver. Quando ela abriu o portão, ele estava tirando o portão. Ele tirou o revólver e entrou. Ela já foi gritando, pelo amor de Deus. Olha! Sofie, vá assistir, mãe! Vá, por favor! Tá! Ela até deu dois tiros! Poxa! Poxa! Estou chegando! Eu vim com a menina olhando. Ela vinha até ali tapiando. Eu quero saber onde tá a criança! Obrigado.